Oi, oi! Aqui é a Maíra e hoje eu estou aqui com a minha irmã Ana Elisa e a gente vai fazer o desafio sem os dedões. A gente viu esse desafio lá no canal do Vitor Almeida, mas a gente resolveu fazer uma versão 2.0 com novos desafios, que daí vai ser mais interessante e diferente. Então vamos lá, primeira coisa, prender os polegares. Não tem fita adesiva, então estamos usando o resto de contate. O que é que eu faço pra você? Essa já é a parte mais complicada, né? Pronto. Calma, esse é o dedão, não é a manteira, calma. Tá, o primeiro desafio é tomar água no copo. Ai, Deus! Vamos lá, valendo! Tô rápida pra não beber água. Um ponto pra Ana Elisa. Segundo é acender um isqueiro. Valendo! Ah! Foi junto? Não sei. Replay. Então vamos empatar, esse aí então tá 2 a 1. Tá, o próximo é mandar mensagem. Tem que ser junto. Calma, que o botão tá bugado. Tá, peraí, peraí, peraí. Primeiro sai da tela de coisa. Tá, então vai. Tá, muda pra bocadinho. Ai, bugou. Ai, só ganhou. Preso. Tô. Ah, foi. Ganhei. Por isso mandou? Eu mandei pra um grupo dos homens. Eu ia contar com o meu amigo, mas não funcionou, bugou. Então, 2 a 2. Agora o próximo é tirar a tarraxinha do brinco sem o polegar. Não, o próximo é passar batom. Não, eu tava tirando a tarraxinha. Tá, tirar a tarraxinha do branco. 1, 2, 3. Valendo. Tirei. Vai cair, cai. Porra, já. Agora a última. Ajeitar o meu dedo. Ah, você tá roubando. Não, vai. Agora a última é passar batom sem o polegar. Valendo. Tá bom. Tá tudo bom. Tá, esse foi um empate também. Então foi... Não sei, eu perdi os gols. Não, mas se deu um empate, você ganhou 2. Então você foi a vencedora. Uuuu. É de infrar. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a minha irmãzinha. Você nem tá dando tempo. Um beijinho. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Gostei de amarrar essas mãos aqui, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.